Eles vestiram suas armaduras e fantasias para enfrentar mais uma batalha em busca da vitória, provando que assim como um dia fez Yasuki, cada jovem preto pode ser o que ele quiser, mesmo que o preconceito e a discriminação digam ao contrário. Música 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 Fim Meu coração carrega tantos ideais A minha alma me pede presa Olhar gigante, minha saia triunfal Venho de distante horizonte Amanhã a África é a fonte E sabedoria de final Cruzando mares acordei Na nação oriental Nossos cantores seco arão Em notas subgras Dignidade, realidade, aquenria A negritude, reluz Os ancestrais O corpo e a mente Nosso sangue pelo chão A multidade é o elo da corrente A arte, a poesia também moram no limão O corpo e a mente Nosso sangue pelo chão A multidade é o elo da corrente A arte, a poesia também moram no limão Resultir, ressultir é caminhar Fazer o destino, flores Essa busca fortalece a amizade A nossa força vem da união Fazendo morada Salve os navurais da quebrada Bem eliminados, não vão ver Com liberdade só querem viver Daí a esperança pra você Na mocidade, na mocidade Pra pura sem fim Meu sangue é gata Exalando o calor Louvado seja o fogo preto do Senhor Louvado seja o fogo preto do Senhor Maravilha! Alô você! Parte no que impedir! Ser como a cidade! Vai, vai, vai Vai, 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 tia É igualdade que o amor semeia Vista armadura da vida real Pareio amanhã, clareia Vai, 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 tia É igualdade que o amor semeia Vista armadura da vida real Pareio amanhã, clareia Em cima! Do bravo guerreiro africano Parceria Meu coração carrega seus reais A minha alma De velho preta Olhar gigante Minha saga é triunfal É sim! Venho de distante horizonte Amanhã a África é a fonte De sabedoria divinal Cruzando o mar e saportei Na nação oriental Novos tambores Novos tambores se voaram Em notas musicais Deguinidade, lealdade Aquele dia A negritude reluz Os ancestrais O corpo e a mente E a baiana Nosso sangue Pelo chão Amor cidade É o elo da corrente A arte e a poesia Também moram no limão O corpo e a mente E sangue Nosso sangue Pelo chão Amor cidade É o elo da corrente A arte e a poesia Também moram no limão Vem surgir É caminhar Fazer o destino Explorir Essa busca Fortalece a amizade A nossa força Vem da união Fazendo morada Salve o pacista Salve os samurais Na quebrada Determinados não morrer Com liberdade Só querem viver Com a comunidade do limão Daí a esperança pra você Alô morada Na mocidade Pra pura sem fim Meu canto é gata O bicho vai chegar Louvado seja o povo preto do Senhor Louvado seja o povo preto do Senhor Vai morada Vai, ai, a artinha É igualdade do amor Vem da armadura da vida real Clareio amanhã Clareia Mãe morada Vai, ai, a artinha É igualdade do amor Vem da armadura da vida real Clareio amanhã Clareia Vem da armadura da vida real Clareio amanhã Clareia Maravilha Maravilha